João Vítor é estudante da escola. Fez esse cartaz pedindo ajuda. Ele se sente assustado com o que vem acontecendo aqui. Como que você se sente? Assustado de novo. Você tem medo de quê? Que eles entram, tipo, na sala, fazem alguma coisa errada com as crianças. Ele não foi o único. Em cada quadrinho desses, uma criança desenhou ou escreveu o sentimento de insegurança. Hoje a nossa equipe veio até o setor sul aqui em Anápolis, na escola municipal. Professora Maronita Dias Dourado. Aqui tem várias mães reunidas. Um único problema que está afetando aí, tirando a paz e o sossego delas. Os assaltos constantes na escola. Em menos de 20 dias, a escola foi arrombada três vezes. E isso preocupa os pais. Nessas fotos, podemos ver o estrago que fizeram em uma sala de aula na segunda vez que entraram. Carteiras, materiais de apoio para as aulas ficaram completamente destruídos. Já tem uns 15 dias que foi queimado e até hoje as crianças não estão usando a sala ainda por causa do mau cheiro que está lá dentro. Nessa última semana, entraram novamente. Dessa vez, quebraram o vidro da janela da cozinha. E os estilhaços ficaram no chão. Até comida roubaram. Levaram o micro-ondas e cremosinho e algumas coisas que estavam na cozinha. Isso aí é lanche das crianças e também o micro-ondas que ajuda ali a fazer o lanche para as crianças. Isso, isso aí é do uso das nossas crianças da escola. E fica aí como é que vai fazer agora. Dona Marli diz que não se sente segura quando a neta está na escola. Medo é insegura, insegurança. Todo tipo de impotência, nós estamos impotentes aqui. Algumas crianças têm até medo de ir assistir a aula. Eu já entraram um bocado chorando, porque não queria ficar no colégio, com medo. Então, eu vou fazer um bocado chorando.